A pandemia tem desencadeado um crescimento nos problemas de visão em crianças. Especialistas acreditam que a razão desse aumento é o uso excessivo de smartphones, tablets e TVs. A quarentena obriga as crianças a ficarem mais tempo em frente às telas. Um estudo chinês analisou o comportamento de 120 mil crianças chinesas durante a quarentena e os resultados apontaram que o crescimento, nos casos de miopia, foi três vezes maior em crianças de seis a oito anos em comparação com os cinco anos anteriores. Mas como prevenir esses danos? A recomendação é que seja feita uma pausa de 20 segundos a cada 20 minutos gastos em frente às telas para observar um objeto a pelo menos seis metros de distância. Isso garante um descanso para a visão, mesmo que mínimo. Uma boa iluminação e principalmente visitas periódicas a oftalmologistas podem prevenir danos maiores aos olhos. Para mais informações, nos acompanhe no nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias.